Os Atos dos Apóstolos Recebendo o Poder Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo Essa era a Jerusalém nos dias do Nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, os seguidores de Cristo tinham testemunhado sua última aparição após a sua ressurreição. Eu queria que tivessem visto. Devia haver centenas de nós lá. Foi uma visão gloriosa. Sim, João, você já disse isso. Mas o que o Nosso Senhor disse? Repita as palavras dele. Ele disse algo sobre restaurar o reino para Israel? Simão fez a mesma pergunta e... E o que ele disse? Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vós sereis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Diante de nossos olhos, ele foi elevado às alturas. E uma nuvem ocultou o de nossa vista. E, enquanto ficamos parados sem fala, dois homens de branco se juntaram a nós e disseram... Farões ganileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá no céu, há de vir aqui, assim como ouvisteis ir para o céu. E assim é provável que nos dias que se seguiram, essa história tenha sido contada sem parar. O Senhor acendeu, mas Ele virá de novo. Enquanto isso, os discípulos deviam esperar pelo poder prometido, que os tornaria testemunhas efetivas. E no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio de repente do céu um som, como de um vento forte e impetuoso. E apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, em idiomas estranhos aos seus ouvidos. E as pessoas que estavam visitando Jerusalém, de diversas partes do mundo, ficaram intrigadas ao ouvir alguns apóstolos falarem o seu idioma. Os partos diziam entre eles, Por que esses homens falam na língua da nossa pátria? E os árabes que os ouviram, também se maravilharam. Essa é a fala do deserto. Os líbios também entendiam as palavras que eram ditas. Cada homem ouvia a sua própria língua. Como não entenderam o significado desse acontecimento estranho, os visitantes começaram a zombar dos apóstolos, dizendo, Eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Varões judeus, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, acontecerá, assim diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão entre vós, aprovado por Deus, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós bem sabéis. Esse Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de homens injustos. Mas Deus o ressuscitou, soltando-o das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Assim, Pedro continuou a testemunhar, pedindo àqueles que tinham rejeitado o Senhor a se arrependerem e a se batizarem. E todos os discípulos se alegraram com essa demonstração inspiradora do poder do Espírito Santo, que tocou o coração das pessoas. Foi de fato um triunfo glorioso, pois nesse dia, três mil pessoas receberam a sua palavra, foram batizados e somados à igreja. Os dias seguintes foram marcados por resultados espetaculares, quando os discípulos investidos de poder continuaram a testemunhar em nome de Jesus Cristo, aumentando cada vez mais o seu círculo de atividades. Um dia, quando Pedro e João foram ao templo à hora da oração, um mendigo coxo desde nascença lhes pediu uma esmola. Uma esmola, uma esmola. Tenham piedade. Olha para nós. Não temos prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Não, 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 não Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu Deus, Ele me curou. Eu posso andar. Vejam, eu estou curado. Eu posso andar. Vejam, eu estou curado. Eu posso andar. Esses homens me curaram. Sim. Vejam. Vejam. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes perante a face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E seu nome, pela fé no seu nome, fez fortalecer a este homem, que vê, diz e conheceis. E a fé que é por Jesus, deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas o que Deus já havia anunciado pela boca dos seus profetas, que o Cristo havia de padecer, ele assim cumpriu. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Muitos dos judeus ouviram e acreditaram. Mas o sumo sacerdote, furioso porque Pedro estava ensinando o povo e anunciando a ressurreição de Jesus dos mortos, ordenou que Pedro e João fossem presos. Assim, eles foram levados para serem julgados no dia seguinte. Naquele dia, a reunião do Sinédrio estava repleta de agitação. Esse era um caso importante, pois tratava-se da difusão desse movimento novo e herético, que insistia em pregar em nome de Jesus. Ele tinha que ser detido. Esses homens ensinam sem autoridade. E o que é pior? Anunciam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E muitos daqueles que ouviram acreditam. Isso é heresia. Eles têm que ser silenciados. Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Principais do povo e anciãos. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, mas que se tornou a sua base. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual nós devamos ser salvos. Basta! Guardas! Levem-os daqui! Como eles ousam falar assim? Sim, é estranho, já que são homens sem estudo, mas eles estiveram com Jesus de Nazaré, e ele também era ousado. Ora, vamos resolver esse assunto. O que devemos fazer com eles? Todo o povo de Jerusalém saberá o que fizeram hoje. Nós não podemos negar que o mendigo foi curado. De fato? Isso é verdade. Então, para que isso não se divulgue mais entre o povo, devemos proibir esses dois de falar ou de ensinar para sempre, em nome de Jesus. Guardas, tragam os prisioneiros de volta. Nós vamos soltá-los. Mas ficam avisados para nunca mais ensinarem ou falarem em nome de Jesus. O que é certo aos olhos de Deus? Ouvir antes a voz do que ouvir a Deus? Julgai-vos se é justo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E quando foram soltos, Pedro e João contaram aos outros discípulos o que os sacerdotes principais e anciãos tinham dito. Sem desanimar com essas ameaças, eles oraram para terem coragem para dizer a palavra com ousadia. Tantos sinais e maravilhas foram realizados pelos apóstolos que sua fama se espalhou. E os enfermos e aflitos vinham de longe para serem curados. E quanto mais o poder do Espírito se manifestava, mais fiéis se juntavam a eles. O sumo sacerdote, invejando seu sucesso e furioso porque os apóstolos desafiaram as ordens do conselho, mandou que fossem pegos e jogados na prisão. Mas à noite, as portas da prisão foram abertas e os apóstolos ouviram uma voz que os mandava voltar para o templo e continuar a sua pregação do evangelho. E eles alegremente obedeceram. E assim, ao amanhecer, os apóstolos estavam de novo ensinando a multidão. Mas a sua liberdade logo terminou quando o capitão e os guardas vieram prendê-los de novo. Nós não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o na cruz. Deus, com a sua mão destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar o arrependimento a Israel e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nosfemo! Deves morrer! Quietos! Esperem! Guardas, tire-os daqui por um momento! Varões israelitas! Acautelaia-vos a respeito do que há vez de fazer a estes homens. Gamaliel, um doutor da lei, expôs o assunto francamente para o conselho. Então, neste caso, digo-vos, não ficai contra estes homens e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, ou vós estareis combatendo contra Deus. Essa nova doutrina era de homens ou de Deus? Os homens fugiram sozinhos de uma prisão trancada e realizaram milagres de cura nas ruas com seus próprios poderes. Nem o Sinédrio ousava arriscar ofender Deus. Tampouco, ousava provocar a ira do povo. Por isso, os sacerdotes decidiram soltar os apóstolos, mas primeiro tinham que ser punidos por sua desobediência. Vocês ousaram ensinar em nome de Jesus de novo. Por isso, devem ser punidos. Guardas, açoitem todos! Por terem ousado falar em nome de Jesus, eles sofreram açoites e sudas pelas mãos dos guardas. Mas eles aceitaram tudo com humildade silenciosa, honrados por terem sido considerados dignos para sofrer em nome de Cristo. E assim, cheios do Espírito Santo, diariamente em todas as partes da cidade, apesar da prisão e da dor física, ao alcance da voz do homem que os perseguiu e prendeu, os apóstolos continuaram o seu testemunho, ensinando que Jesus era o Messias e que nele estava a única esperança de salvação do homem. Sim, Jesus estava poderosamente vivo em seus seguidores dedicados. Eles incorporaram o seu espírito destemido. A dor física tornou-se a sua prova e as surras do açoite as suas marcas de honra. Então, investidos no poder do Espírito Santo, eles continuaram a pregar em nome de Jesus. Os Atos dos Apóstolos Uma Testemunha Importante Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo Esta é Jerusalém, uma encruzilhada fértil e de mudanças constantes de homens e dos seus comércios, como era na época de Cristo. Este foi o cenário durante muito tempo da sua vida e do trabalho de seus primeiros seguidores. Como resultado da ressurreição e ascensão de Cristo e da vinda de grande poder espiritual no dia de Pentecostes, a primeira igreja cristã em Jerusalém crescera rapidamente. Agora, mais discípulos eram necessários para ajudar nos assuntos práticos da igreja. Então, entre a multidão, os companheiros escolheram sete homens de boa reputação para assumirem os deveres materiais para que os apóstolos pudessem dedicar mais tempo à pregação. Esses foram os homens escolhidos, homens cheios de sabedoria e iluminados pelo Espírito Santo. Entre eles estavam Estevão e Filipe, que estavam destinados a desempenhar um papel importante no início do movimento cristão. Assim, os sete foram ordenados por meio de oração e impondo-lhes as mãos. Essa era uma ocasião histórica, pois esses sete homens receberam uma tarefa única, uma tarefa simbólica do serviço prestado por muitos outros no trabalho do reino de Cristo. Certamente, havia trabalho suficiente para todo o mundo. Por exemplo, tinha-se que cuidar das viúvas da igreja, e seu número crescia constantemente devido às perseguições para impedir o crescimento do novo movimento cristão. E a vida dos primeiros cristãos que se dedicaram a testemunhar em nome de Cristo era cheia de perigos. Por ousar pregar o Cristo diante dos judeus, Estevão, um dos sete, foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. E Saulo de Tarso, que teria um papel poderoso na perseguição dos primeiros cristãos, olhou e consentiu na morte de Estevão. Captura e prisão aguardavam aqueles que insistiam em sua fé. Nem mesmo reuniões pacíficas daqueles que se reuniam para orar e meditar estavam isentas de ataques. Muitos que não foram arrancados das suas casas ou presos nas ruas, fugiram de Jerusalém para procurar segurança em outro lugar. Mas a dispersão dos fiéis apenas apressou e fortaleceu o movimento, e assim o evangelho foi levado a cidades e vilarejos por todo o país. Filipe era um dos muitos a levar a mensagem de Cristo em seu coração e em seus lábios para aqueles que ainda não a tinham ouvido. Um dia, Filipe chegou em Samaria, uma cidade importante, ao norte de Jerusalém, para falar às pessoas sobre o Cristo. Quem é esse homem? Ele é Simão, o mágico realizador de milagres. Ele tem poderes divinos. Poderes divinos? Ridículo, claro. E para Filipe, isso só mostrou o quanto o povo de Samaria precisava do evangelho de Cristo. Pois na sua ignorância, eles viam esse mágico de rua como algum tipo de Deus. Que patético! Quando Filipe, iluminado pelo Espírito Santo, começou a pregar o evangelho sobre o Cristo como Salvador e Senhor, muitos se inflamaram com suas palavras e acreditaram. Quando os samaritanos testemunharam as curas que vieram através do poder do Espírito Santo, houve grande alegria. Muitos desejaram serem batizados, tanto homens como mulheres. Até Simão, o mágico, acreditou e foi batizado. Enquanto Simão observava os sinais e milagres realizados por Filipe em nome do Senhor, ele se maravilhou com o poder por trás desses milagres. Ele sabia que esses eram verdadeiros, ao contrário dos seus truques mágicos. Logo, a notícia sobre o sucesso do trabalho de Filipe em Samaria chegou a Jerusalém. Esse viajante que encontrei me disse que as pessoas vêm de toda Samaria para ouvir Filipe. A sua fama se espalhou pelo país todo. Muitos foram curados e centenas foram batizados em nome do Senhor. Você e João logo verão por si mesmos, Pedro. Os irmãos pediram para ir para Samaria e ajudar Filipe no trabalho. Uma vez em Samaria, Pedro e João viram que os relatos eram verdadeiros. Filipe havia conseguido muita coisa. Havia muitos fiéis genuínos na cidade. E quando os apóstolos lhes depositaram as mãos, eles também receberam o Espírito Santo. Então, Simão, o mágico, atraído pelas ricas possibilidades desse poder dado por Deus, aproximou-se de Pedro com uma proposta surpreendente. Dai também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Fique com a tua prata para a perdição. Pois pensas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E ora ao Senhor para que te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em féu de amargura. E em laço de iniquidade. Orai-vos por mim, ó Senhor, para que nada do que dissestes caia sobre mim. Música 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 Com a ajuda de Pedro e João, o trabalho de Filipe resultou na salvação de muitos mais em Samaria. Mas o Senhor tinha outros planos para Filipe. Música Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Música Por que o Senhor o mandaria para lá? Filipe não sabia, mas também não questionou essa diretiva divina. Confiante, ele se preparou para partir. Música A estrada para Gaza era quente, empoeirada e aparentemente deserta. Mas enquanto Filipe andava avidamente, ele sentiu a proximidade de Deus e a importância dessa missão. Então, de repente, Filipe teve uma visão estranha. Adiante, na estrada, havia um carro de guerra, com um homem etíope assentado nele, lendo. Ele era o tesoureiro da rainha, convertido ao judaísmo, que tinha feito uma peregrinação para Jerusalém, para a adoração, e estava agora voltando para a Etiópia. Chega-te e junta-te a esse carro. Quando Filipe se aproximou do carro, ouviu o etíope lendo o profeta Isaías. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou-os sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tu entendes tudo o que lês? Como poderei entender, se alguém não me ensinar? Tu podes sentar comigo? Podes dizer o que significa? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos esgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De quem o profeta diz isso? De si mesmo ou de algum outro? Ele foi oprimido e ferido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. É do nosso Senhor, do Messias de quem o profeta fala. O cordeiro de Deus que foi crucificado, mas que não abriu a sua boca contra seus inimigos. Não ouviu falar dele? Eu vou lhe falar dele, pois sou um de seus discípulos. E assim, mais uma vez, Filipe teve a oportunidade de pregar o Cristo para um ouvinte receptivo. Deus juntara esses dois homens em um lugar deserto, para que o evangelho pudesse ser revelado a um coração pronto para a salvação. Filipe 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 Amém. Tanto Filipe como o Etíope desceram e entraram na água. E lá Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o Etíope não ouviu mais. Mas o Etíope continuou o seu caminho, jubiloso por ter encontrado o Salvador prometido e a sua salvação. E Filipe, o fiel pregador do Evangelho, continuou pregando aonde quer que fosse, levando a mensagem do amor e da salvação de Deus para as multidões. E muitos fiéis foram batizados em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Os Atos dos Apóstolos A Luz Linda do Céu Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Estas palavras foram escritas por um dos maiores cristãos de todos os tempos, Paulo, o apóstolo. Um homem que quando olhou para trás, se viu como um pecador salvo pela graça. No início da sua vida, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Esta era Jerusalém, após a ressurreição e ascensão de Cristo. O homem jovem no chão, era um cristão de nome Estevão. Seu crime? Ele ousara pregar o Evangelho de Cristo, que todos os homens são pecadores e que os homens só podem ser salvos através da fé em Jesus Cristo. Por causa disso, ele fora marcado e estava sendo apedrejado até a morte. E o homem que aprovou essa violência e até a encorajou, o homem que observou a ação com satisfação cruel, foi Saulo de Tarso. Como filho de pais abastados e nascido cidadão romano, Saulo teve todas as vantagens de berço e educação. Como fariseu, ele não simpatizava com ninguém que desafiasse as tradições religiosas que lhe ensinaram a respeitar. Senhor Jesus, receba o meu espírito. E, Senhor, não lhes imputes este pecado. As pedras tinham cumprido a sua tarefa, e a voz de Estevão foi silenciada para sempre. Mas, nos dias a seguir, haveria outros lábios a serem silenciados, outros cristãos a serem enfrentados, todo um movimento teimoso a ser impedido, com um reino de terror, se necessário. Que homem melhor para essa tarefa do que um que era jovem e vigoroso, agressivo e de boa educação, muito estimado nos círculos oficiais? Que homem melhor haveria do que Saulo de Tarso? Saulo realizou sua tarefa fervorosamente. Ele foi de casa em casa, arrastando todos aqueles que tinham fé em Cristo. E, implacavelmente, Saulo continuou sua busca. Jerusalém tinha que ser limpa desses hereges. Para escapar da perseguição, muitos cristãos fugiram para salvar sua vida. Eles foram para fora de Jerusalém e para as regiões afastadas da Judéia e da Samaria. Mas levaram com eles o Evangelho, e assim o fogo do cristianismo se espalhou em todas as direções como faíscas. Cada faísca gerava uma nova chama. Mas Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer fossem homens ou mulheres, para conduzi-los presos a Jerusalém. Agora eles pregam sua blasfêmia até em Damasco. Eles têm que ser encontrados e silenciados. Sim, mas você está certo de que vai conseguir? Dei minhas cartas para as sinagogas de Damasco. Eu mesmo irei lá e convencerei os principais das sinagogas a tomarem ações contra esses desordeiros. Eles serão trazidos presos de volta a Jerusalém. O plano de Saulo de livrar a terra dos cristãos inoportunos foi rapidamente aprovado pelo sumo sacerdote que ditou cartas autorizando Saulo de Tarso a prender qualquer seguidor de Jesus que estivesse em Damasco. E com as preciosas cartas nas mãos, Saulo mal podia esperar para iniciar a viagem para Damasco. A cidade de Damasco ficava a 240 quilômetros a nordeste de Jerusalém. De fato, era uma longa viagem naquela época. Mas para Saulo, que levava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, nenhuma distância era longe demais. Que pensamentos sombrios de indignação devem ter queimado dentro dele enquanto caminhava, concentrado apenas na sua missão em Damasco? Saulo caminhava sem parar. Provavelmente não pensando em nada além do propósito da sua missão. Depois de muitos dias de dura viagem, a caravana de Saulo estava perto do seu destino, Damasco. A viagem estava quase no fim. Então, de repente... O mestre, o mestre! A luz! A luz! Saulo! Saulo, por que me persegues? Quem é, senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor! O que queres tu que eu faça? Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Porque te apareci por isto. Para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Vou-te entregar a este povo e aos gentios a quem agora te envio. Para que tu abras os olhos deles e das trevas os converta à luz e os converta do poder de Satanás ao de Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e pela fé em mim fiquem entre os santificados. Amém. Ele está cego. Sim, Saulo estava cego mas pela primeira vez ele estava começando a enxergar começando a ver a monstruosidade do seu pecado e o erro terrível dessa missão para Damasco. Se os cristãos estivessem certos e ele estivesse errado que grande injustiça teria feito com seus compatriotas? O apedrejamento de Estevão a perseguição dos cristãos em Jerusalém todos esses pensamentos devem tê-lo atormentado até ele mesmo se sentir o principal dos pecadores. E assim, levado pela mão como uma criança um Saulo convertido entrou na cidade de Damasco ainda não totalmente ciente de como o poder de Cristo mudaria a sua vida. Entre os líderes da jovem comunidade cristã em Damasco havia um discípulo devoto de nome Ananias que era amado por todos. Um dia em uma visão o Senhor disse para ele Ananias aqui eis-me aqui Senhor levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor ouvi muitos falarem acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo um vaso escolhido pelo Senhor destinado a pregar o Evangelho de Cristo que até agora ele estava determinado a destruir parecia impossível de acreditar. Mas o Senhor tinha falado e Ananias tinha que obedecer. esta era a casa para onde os servos de Saulo o tinham levado e onde ele havia encontrado refúgio na sua cegueira. Por três dias Saulo ficara aqui na escuridão sem comer nem beber tentando entender seu caminho com oração e meditação pela perturbação mental que o consumia. E quando Ananias viu Saulo nesse estado ele ficou comovido e teve compaixão. Irmão Saulo O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas iluminado pelo Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou sua visão. E Saulo levantou-se e foi batizado e ele comeu e foi confortado. Os olhos de Saulo foram abertos abertos para muitas coisas que ele não viu antes da sua conversão. Agora ele via o Cristo sob uma nova luz. Finalmente ele pudera conhecer por experiência própria a remissão dos pecados e o significado da salvação que vem através da fé e da aceitação de Cristo. Se ele o principal dos pecadores podia ser salvo então qualquer homem podia ser salvo. Assim teve início uma aventura nova e grande. O homem que tinha recebido a luz do céu se tornaria o maior apóstolo de todos. A testemunha mais destemida e eficaz de Cristo. Agindo na ignorância e na descrença Saulo de Tarso tinha perseguido os seguidores de Jesus mas agora um Saulo convertido e iluminado que se orgulhava por ser conhecido como um cristão mais tarde testemunharia. esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por isso alcancei misericórdia para que em mim que sou o principal Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora ao rei dos séculos imortal invisível ao único rei seja honra e glória para todos sempre. Amém. Os atos dos apóstolos A igualdade entre as pessoas Versão Brasileira Estúdio de Cinema São Paulo Rede por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura Assim Jesus ordenou aos seus seguidores Mas para o sumo sacerdote e os principais dos judeus os ensinamentos de Cristo e seus seguidores eram heresia Gentios que queriam adorar o verdadeiro Deus da religião hebraica eram tolerados na sinagoga mas não eram bem-vindos Um grande abismo de orgulho e preconceito separava os gentios intrusos da comunidade de membros da raça judaica Mas apesar da repulsa de alguns judeus muitos gentios continuaram acreditando no Deus dos judeus oravam para ele e levavam vidas devotas jejuavam e eram caridosos com os pobres Um desses homens era Cornélio capitão de um grupo de soldados romanos em Cesareia depois capitão romano da província da Judéia Uma tarde enquanto ele orava Cornélio teve a visão de um anjo mensageiro que o chamou pelo nome Cornélio O que é senhor? As tuas orações e as tuas esbolas têm subido para a memória diante de Deus Agora pois envia homens a Job e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro Este está com certo o Simão Curtidor que tem a sua casa junto do mar o relação a muss Música a tudo a Sim, senhor. Acabo de ter uma visão. Um anjo do senhor veio e mandou enviar homens a Jope... para chamar um homem de nome, Simão Pedro. E de agora mesmo. Mas já passa do meio-dia e Jope fica bem longe ao sol. É muito longe, senhor. É verdade, mas não pode haver atraso. As instruções foram claras. Encontrarão um homem de nome Pedro... em uma casa junto do mar... que pertence a Simão, o curtidor. Tragam ele para cá. Mais tarde, na manhã seguinte... os mensageiros e Cornélio estavam perto do seu destino. Esta era Jope... a cidade para a qual Jonas fugira... muitos anos atrás... em uma tentativa inútil de escapar da missão que Deus tinha para ele. Era a cidade na qual, nesse exato momento... um outro homem questionava a sabedoria de Deus. O mesmo homem que os criados e Cornélio estavam indo buscar... Pedro estava orando... e uma fome súbita lembrou-o de que a refeição do meio-dia... logo seria servida. Então, de repente, enquanto orava no terraço do seu quarto... Pedro entrou em um transe... e viu o céu aberto... e algo descendo como... um grande lençol atado pelas quatro pontas. Dentro dele havia todo tipo de animais... répteis e aves. E uma voz disse para ele... Levanta-te, Pedro... mata... e come! Mas Pedro não conseguiu esquecer... sua rígida herança judaica e suas convicções. Alguns animais da visão eram alimentos proibidos... para quem seguia a lei judaica. Uma lei que divergia muito da declaração de Jesus... de que nada do que o homem come o desonra... mas apenas aquilo que ele faz... pensa e diz. Três vezes Pedro viu a visão... e ouviu a voz. Levanta-te, Pedro... mata... e come! Não, senhor... porque nunca comi... coisa alguma comum e imunda. Não faças tu comum ao que Deus purificou. O que isso significava? Pedro ficou desnorteado e confuso. O costume judaico estava sendo desafiado por Deus? Enquanto ele refletia... ouviu um barulho da rua lá debaixo. Procuramos Simão de sobrenome Pedro. Ele está? Enquanto Pedro ainda estava perplexo... com o que a visão que ele tivera pudesse significar... o Espírito lhe disse. Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois... e desce e vai com eles... não duvidando... porque eu os enviei. Procuramos Simão de sobrenome Pedro. Ele está? Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? Cornélio... um centurião da Cesareia... valão justo e temente a Deus... que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo... para que te chamasse a sua casa... e ouvisse suas palavras. Deus havia enviado esses homens. Isso bastava para Pedro... e ele os recebeu em sua casa. No dia seguinte, Pedro partiu para encontrar o gentil Cornélio... como Deus havia ordenado. Esse era, de fato, um grupo estranho de viajantes. Um soldado romano... dois criados da casa de um centurião romano... Pedro e um grupo de cristãos de Jope. Nenhum deles conhecia o significado dessa nova missão. Mas lá foram eles... percorrendo o caminho para a Cesareia... onde Cornélio o esperava ansiosamente. Agora, finalmente, o apóstolo estava chegando. Para Cornélio, Pedro era um profeta enviado do céu... digno de reverência. Assim, o oficial romano de alto posto... não hesitou em se ajoelhar em homenagem humilde... diante do homem que fora um simples pescador. Levanta-te. Eu também sou homem. Mas Pedro deixou claro que não se devia fazer reverências... exceto para Deus. Nessa ocasião histórica... gentil e judeu se reuniram como iguais diante de Deus. E quando Pedro e seus amigos entraram na casa de Cornélio... foi como se um grande abismo estivesse sendo transposto. Um abismo de preconceito e ódio entre homens de diferentes raças e religiões. Confiante de que Deus revelaria algo maravilhoso através de Pedro... Cornélio mandara chamar muitos de seus parentes e amigos íntimos... para que ouvissem a mensagem que Pedro traria. Vós bem sabéis... que não é lícito a um varão judeu juntar-se... ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me... que a nenhum homem se chama de comum ou imundo. Essa era uma revelação inspiradora. Um grande passo para frente... reconhecer que nenhuma pessoa deve ser considerada comum ou inferior à outra. Mas tal ensinamento era praticável? Ele podia ser vivido? Talvez a resposta fosse encontrada nesse quarto, nesse dia. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Há quatro dias, a essa hora... eu estava orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão e disse... Cornélio, a tua oração foi ouvida... e tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope... e manda chamar Simão de sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E logo mandei chamar-te... e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus... para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Por verdade, reconheço que Deus... não faz diferença entre as pessoas. E em qualquer nação, aquele que o teme... e faz o que é justo lhe é agradável. Vós bem sabeis a palavra que Ele enviou a Israel... anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra veio por toda a Judéia... começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E Ele andou fazendo o bem... e curando os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com Ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez... tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E o mataram pendurando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia... e fez com que se manifestasse... não a todo o povo... mas a nós... escolhidos por Deus como testemunhas. Nós que comemos e bebemos com Ele... depois que ressuscitou dos mortos. E Ele mandou que fôssemos pregar ao povo... e testemunhar que Ele é o que foi constituído por Deus... para ser juiz dos vivos e dos mortos. A Ele dão testemunho todos os profetas... de que todos os que nele creem... receberão o perdão dos pecados... pelo seu nome. E enquanto Pedro continuava falando e testemunhando... o fato que Deus não faz distinção entre as pessoas... e que salva todos os que creem nele... fosse judeu ou gentio... algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo caiu sobre todos que estavam reunidos na casa. E os fiéis que tinham vindo com Pedro de Jope... maravilharam-se ao ouvir Cornélio e seus amigos... falarem em muitas línguas e louvarem Deus... como os discípulos fizeram no dia de Pentecostes. O dom do Espírito Santo também era para os gentios? Parecia difícil de acreditar. Mas para Pedro era tudo muito simples. O Evangelho fora pregado para corações receptivos... o poder de Deus fora sentido... e um grupo de pessoas, como muitos antes... e muitos mais ainda por vir... havia aceitado Jesus como seu Salvador... e tinha experimentado a salvação de Cristo. De que importava se eles, por acaso, eram chamados de gentios? Mas para alguns dos irmãos em Jerusalém... que ainda estavam presos a preconceitos raciais... importava, e muito, que gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Em vez de se alegrarem com a difusão do Evangelho para outras nações... esses cristãos judeus indignaram-se com Pedro... por violar suas tradições sagradas. E Pedro foi chamado para justificar suas ações... relatando tudo o que acontecera. E eu tive uma visão. Algo descendo... como um grande lençol... atado pelas quatro pontas. desceu e veio até junto de mim. Pondo nele os olhos, eu vi... animais... feras presas... répteis... e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia... levanta-te, Pedro... mata... e come. Mas eu disse... não, Senhor... pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me pela segunda vez do céu... ao que Deus purificou... não deves chamar de comum. Sucedeu isto por três vezes... e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora... pararam junto da casa em que eu estava... três varões... que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o espírito que fosse com eles... sem duvidar. E também estes seis irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão... e ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa... e lhe dissera... envia varões a Jope... e manda chamar a Simão Pedro... o qual te dirá palavras com que tu serás salvo... tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar... caiu sobre eles o Espírito Santo... como sobre nós no dia de Pentecostes. E lembrei-me do dito do Senhor... quando disse... João batizou com água... mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles o mesmo dom... que deu a nós... quando nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo... quem era eu... para resistir a Deus? Então Deus deu até aos gentios o arrependimento para a vida. O testemunho de Pedro e suas testemunhas... nós por fim convenceram os irmãos de Jerusalém de um fato revolucionário... o fato de que Cristo veio para também salvar os gentios. Deus derramou seu Espírito também sobre eles... ao menos sobre Cornélio e as pessoas na sua casa. muito tempo se passaria... até todos os seguidores de Cristo entenderem por completo... que o Evangelho do amor de Deus é para todos... até reconhecerem a igualdade de judeus e gentios... a igualdade de todos os homens na visão de Deus. Mas um grande passo fora dado... graças à fé de Cornélio e à coragem de Pedro... um dia, talvez, todo o mundo cristão entenderia... o que Pedro aprendera em um terraço... que Deus não faz distinção entre as pessoas. Por enquanto, não há diferença entre judeu e grego... porque o mesmo é o Senhor de todos... rico para com todos os que o invocam... porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... será salvo. Os Atos dos Apóstolos. Deus cuida dos seus. Versão Brasileira. Estúdio de Cinema. São Paulo. Por causa da oposição e perseguição em Jerusalém... muitos dos primeiros cristãos se dispersaram no exterior. Mas para onde quer que fossem... pregavam a palavra de Deus... até longe ao norte, em Antioquia. Naqueles dias, Antioquia era a capital romana da Síria... e a terceira maior e mais importante cidade do Império. Uma cidade agitada, cheia de sírios, gregos, romanos e judeus. No começo, muitos discípulos pregavam apenas aos judeus de Antioquia... mas alguns também pregavam para os gentios. E como se, para mostrar a aprovação desse passo... Deus abençoou a obra... e o movimento cristão em Antioquia prosperou e cresceu... quando tanto judeus quanto gregos, em grande número... se converteram na fé e aceitaram Cristo como seu Salvador. Logo, a notícia de o que sucedia em Antioquia... chegou aos apóstolos e outros cristãos em Jerusalém. Cada vez mais pessoas se convertem ao Senhor todo dia. Multidões vêm ouvir as pregações e pedem para serem batizadas... tanto judeus como gregos. Então os gregos também estão sendo batizados? Sim, porque aceitaram o Senhor. Ele mesmo não disse que a salvação é para todos os homens? E assim, em Antioquia, todos os homens estão ansiosos para ouvir a palavra. Nós nunca fomos tantos, mas precisamos de um líder... para a igreja em Antioquia. Alguém de muita fé e iluminado pelo Espírito Santo. E assim, Barnabé, um homem de muita fé... mente aberta e coração com o Espírito de Cristo... foi escolhido pela igreja para ajudar a fazer dos fiéis em Antioquia... uma forte comunidade cristã. Quando Barnabé chegou em Antioquia... viu que todos os relatos sobre um número crescente de cristãos eram verdadeiros. A colheita, de fato, era farta. Mas como o mestre também havia dito, os obreiros eram poucos. Barnabé precisava de alguém para ajudá-lo nessa obra do ministério. E assim ele foi para Tarso e buscou um forte líder cristão. E foi assim que Paulo, antes perseguidor e arqui-inimigo do movimento cristão... se juntou a Barnabé na obra do ministério em Antioquia. Juntos, eles pregaram o evangelho expandindo as fronteiras do cristianismo... para incluir todos aqueles que queriam ouvir e aceitar o caminho da salvação. Um dia, apareceram profetas de Jerusalém. Um deles previu uma grande fome que aconteceria em breve. Muitas pessoas morreriam. Haveria miséria em todo o país. Fome no país? Para muitos ouvintes isso era razão de apreensão... mas para os líderes cristãos Paulo e Barnabé... isso significava um tempo de maior solidariedade... e preocupação com os irmãos em Jerusalém. Quando a notícia da fome chegou à igreja predominante dos gentios... os cristãos em Antioquia decidiram ajudar seus irmãos judeus cristãos... menos afortunados na Judeia. Cada um, conforme o que pudesse, contribuiu com essa primeira ação de solidariedade cristã. A tarefa árdua de comprar e arrecadar comida e suprimentos continuou durante meses. A fome em um país afetava os mercados dos países vizinhos... e significava escassez e inflação de preços. Aqueles que não podiam dar dinheiro davam o que possuíam... compartilhando com prazer seus bens mais estimados. Quando juntaram as doações para a primeira viagem... houve grande agitação entre os cristãos de Antioquia. Paulo e Barnabé se tornaram os mensageiros da misericórdia... levando as oferendas para a igreja em Jerusalém. Os suprimentos que levavam consigo... se tornaram símbolo do amor e da preocupação de Deus... que agora ficara visível através das doações desses primeiros cristãos. Sim, através dos seus seguidores fiéis, Deus estava cuidando dos seus. Mas lá em Jerusalém, alguns dos fiéis se perguntavam se Deus os tinha abandonado. Pois o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, estava morto. Ele não foi vítima da fome, e sim da espada. Morto por ordem do rei Herodes... que quis com esse feito agradar aos judeus. É difícil de se entender... porque isso aconteceu com Tiago. Ele era um dos seguidores mais fiéis do Senhor. Sim, ele era, João. Mas se nós pertencemos ao Senhor... não ganhamos mesmo na morte? Tens razão. Pois o mestre mesmo disse... quem crê em mim mesmo morto... ainda assim viverá. Podemos confiar em Deus. Então vamos buscar nele força interior... e a certeza da vitória final. Até mesmo sobre a própria morte. Mas a morte de Tiago, filho de Zebedeu, fora aprovada pelos judeus. Então o rei Herodes decidiu ordenar também a prisão de Pedro, o líder reconhecido dos cristãos em Jerusalém. Entretanto, felizmente para Pedro, essa era a época da Páscoa. E como a lei judaica proibia realizar sentenças nessa época, a execução seria adiada por um tempo. Até lá, Pedro ficaria seguramente encarcerado. Havia três portas para a prisão. Soldados guardavam o portão externo. Mais soldados guardavam a porta do meio. E mais soldados ainda guardavam a porta interna para as celas. Dentro da cela, dois soldados designados especialmente foram acorrentados diretamente a Pedro. Herodes não queria correr os riscos. O rei esqueceu um fato importante. O poder de Deus. Quando os dias da Páscoa chegaram ao fim e o dia da execução de Pedro se aproximava, um grupo devoto de cristãos em Jerusalém orava incessantemente pela sua salvação. E naquela noite... Pedro, levanta-te depressa. Ata as tuas alparcas. Ata as tuas alparcas. Lança as costas à tua capa e segue-me. Obrigado. Obrigado. Enquanto isso, o grupo de cristãos reunido na casa de Maria Mãe de Marcos continuou orando. E enquanto eles oravam, ouviram uma batida na porta do pátio. Eu sou eu, Pedro. Abra a porta para mim. É Pedro. Pedro está na porta. Estás fora de ti. Não, é Pedro. Eu ouvi a sua voz. Talvez seja o seu anjo. Vamos ver. Pedro. Pedro. O que tens a nos dizer? Conte-me. O Senhor enviou o seu anjo e me tirou da prisão. As correntes caíram dos meus braços. As portas se abriram sozinhas. E eu estava livre. Mas, Pedro, tens que tomar cuidado. Assim que Herodes souber de sua fuga, vai vasculhar cada canto em Jerusalém. Sim, eu não posso ficar aqui. Preciso partir antes que os soldados de Herodes venham atrás de mim. Eu conheço um caminho. Posso te guiar em segurança. Mas primeiro, Pedro, venha e descanse um pouco. Enquanto prepara algumas coisas para a sua viagem. Isso, descanse. Vai ser muito bom. Por acaso, são cegos e surdos? Por que não o impediram? Eu os mandei vigiar aquele homem com suas vidas. Ninguém sabe explicar como ele se libertou. Veja, a corrente dele ainda está presa a nós. Mas deixaram este prisioneiro fugir. Pagarão por isso com as próprias vidas. Perseguição, morte e destruição pareciam ser a única linguagem que o rei cruel conhecia. Mas o dia de ajuste de contas de Deus para Herodes estava próximo. Depois da festa da Páscoa em Jerusalém, o rei Herodes tinha voltado para a Cesareia, a capital oficial do seu império. Ali, vestindo suas melhores vestes reais, ele recebeu embaixadores de duas cidades vizinhas ao norte, Tiro e Sidon. O rei Herodes havia expressado seu descontentamento com os finícios e esses embaixadores estavam aqui para ganhar a sua benevolência. Eles tinham que conseguir, ou seu povo morreria de fome, porque os campos do reino de Herodes abasteciam o seu país com comida. Ó poderoso potentado, rei dos reis, o mais generoso de todos que os deuses favoreceram, nós vos solicitamos. Acostumado com adoração e adulação, o rei Herodes ficou pouco impressionado com as palavras dos finícios. Então eles se esforçaram mais ainda para agradá-lo. E quando o rei começou a falar, eles se apressaram em lisonjeá-lo. Em vez de desencorajar essa adoração idolátrica e blasfêmia, o rei orgulhoso deleitou-se com ela. Mas dessa vez ele tinha ido longe demais. De repente, um anjo do Senhor o feriu porque não deu glória a Deus. Nunca mais Herodes subiria ao trono do qual ele reinara com tanto poder. Em alguns poucos dias, sua sangrenta carreira de maldade e perseguição chegaria ao fim, com sua morte. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava no país todo, provando o triunfo final dos justos e provando a preocupação de Deus com os seus. Como Paulo diria mais tarde na sua epístola aos romanos, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome? Não. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.